Balançou Meu coração agora é todo seu Não adianta nem tentar se esconder Que hoje eu quero você Me encantou Entrou na minha que eu vou te mostrar Amante a nossa agora vem pra cá Me amar, me amar Notei que você tá me olhando faz um tempo Agora tá querendo disfarçar Só sei que eu também tô muito te querendo Já não tô conseguindo controlar você Até já comentou com sua amiga Que é cheia de fofoca e de intriga E ela veio falar mal de você Vou ter que achar lhe dar um jeito uma saída De pôr você de luz na minha vida Linda, linda Eu tô querendo te amar Balançou Meu coração agora é todo seu Não adianta nem tentar se esconder Que hoje eu quero você Me encantou Entrou na minha que eu vou te mostrar Amante a nossa agora vem pra cá Me amar, me amar Notei que você tá me olhando faz um tempo Agora tá querendo disfarçar Só sei que eu também tô muito te querendo Já não tô conseguindo controlar você Até já comentou com sua amiga Que é cheia de fofoca e de intriga E ela veio falar mal de você Vou ter que achar lhe dar um jeito uma saída De pôr você de luz na minha vida Linda, linda, linda Eu tô querendo te amar Palma da mão Meu coração agora é todo seu Olha o seu mão aí Não adianta nem tentar se esconder Que hoje eu quero você Me encantou Entra na minha que eu vou te mostrar Amante a nossa agora vem pra cá Me amar, me amar Balançou Meu coração agora é todo seu Não adianta nem tentar se esconder Que hoje eu quero você Me encantou Entra na minha que eu vou te mostrar Amante a nossa agora vem pra cá Me amar, me amar Balançou Meu coração agora é todo seu Não adianta nem tentar se esconder Que hoje eu quero você Me encantou Entra na minha que eu vou te mostrar Amante a nossa agora vem pra cá Me amar, me amar